Olá, pessoal! Vamos resolver esse exemplo aqui. Estude a posição relativa da reta R de equação vetorial, x igual a 1, 1, 0, mais λ vezes 0, 1 e 1, e do plano π de equação geral, x menos y menos z, igual a 2. Como a gente já viu, a gente tem que saber três informações para determinar a posição relativa de um plano e uma reta. Um ponto e um vetor diretor da reta, a gente já tem. Então, da reta, o que a gente já sabe? A gente já sabe que a reta tem um vetor diretor v igual a 0, 1 e 1. É esse vetor que está aqui, eu multiplicando o λ. E ela passa pelo ponto 1, 1 e 0, que eu vou chamar de A. Certo? Então, A é o ponto 1, 1 e 0. E a gente precisa de uma informação sobre o plano, que é um vetor normal. Como é que eu acho um vetor normal para esse plano aí, se ele está na equação geral? É só eu olhar para os coeficientes. O coeficiente de x é 1, o coeficiente de y é menos 1, o coeficiente de z é menos 1. Então, os coeficientes, as coordenadas do vetor normal vão ser exatamente esses coeficientes aí. 1, menos 1 e menos 1. Então, o que a gente tem que fazer agora? Para começar, a gente tem que calcular o produto escalar entre o vetor normal do plano e o vetor diretor da reta. Então, a gente tem que fazer n escalar v. O que é que vai dar aqui? Vai fazer esse vetor, produto escalar, com esse outro. Então, a gente vai ter 0 vezes 1, dá 0, mais 1 vezes menos 1, dá menos 1, mais 1 vezes menos 1 de novo. Então, deu menos 2. Então, diferente de 0. Isso quer dizer que os vetores n e v não são ortogonais. Como a gente viu no outro vídeo, isso significa que essa reta é secante a esse plano. Nesse caso, a reta e o plano vão ter um único ponto de interseção, esse ponto que está aqui. Que ponto que vai ser esse? Para a gente calcular esse ponto, vamos começar escrevendo as equações paramétricas da reta R. Como é que vai ficar? Quem é que é o x de um ponto da reta R? Então, a gente tem o x desse ponto aqui, que é 1, mais λ vezes o x do vetor. Então, ficou 1 mais 0, deu 1. Quem é que é o y? Então, a gente vai ter 1 mais λ vezes o y do vetor, que é 1. Então, 1 mais λ. E quem é o z? Aí, aqui a gente vai ter o z do ponto, que é 0, mais λ vezes o z do vetor, que é 1. Então, o z é λ. Essas são as equações paramétricas da reta R. O que é que eu tenho que fazer agora? Substituir essas equações na equação geral do plano. O que é que a gente vai obter quando a gente fizer isso? Olha, é x menos y menos z igual a 2. Quem é o x? O x é 1. Aí, menos y. Então, menos 1 mais λ, certo? Menos z. Quem é o z? O z é λ. Então, menos λ aqui igual a 2. Quando a gente simplificar essa equação, o que é que vai ficar? Repete esse 1 aqui. Aí, aqui eu tenho menos 1 mais λ. O menos vai multiplicar os dois. Vai ficar menos 1 menos λ. Então, menos 1 menos λ aqui, menos λ de novo, igual a 2. Vai cancelar 1 com menos 1. Junto a menos λ com menos λ, ficou menos 2 λ, igual a 2. Daí, a gente conclui que o λ é igual a menos 1, certo? Já que a gente já sabe quem é o λ, para achar quem é o ponto de interseção, basta a gente substituir de volta aqui nas equações paramétricas. Então, o x é 1 de todo jeito. O y vai ficar o quê? Vai ficar 1 mais λ, só que o λ é menos 1. Então, vai ficar 1 menos 1 dá 0. E o z é λ, ou seja, o z vai ser menos 1. Dessa forma, a resposta, a interseção da reta com o plano π, vai ser o conjunto formado apenas pelo ponto 1, 0 e menos 1. Esse que é o ponto de interseção entre essa reta e esse plano. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.